Meu nome é Edmar, eu sou do bairro da Santa Maria da Codipe. Melhorar o turismo em Teresina, precisamos de muita coisa, principalmente o transporte, o coletivo, que aqui está péssimo e caótico. Só que está faltando um bom investimento dos políticos. Chegou a hora, né? Então importa, importa agora. Aqui falta muito em termos de festas, atrações aqui nas praças, como tem em outras cidades, em outros estados, e aqui deixa muito a desejar. O que eu vejo no turismo do Piauí é uma tristeza. Ninguém atua, os gestores não atuam na área que estão exercendo aquilo que deveriam atuar.